O jogo entre Maringá e Atlético, que ocorre amanhã pela semifinal do Campeonato Paranaense, será com torcida única. A decisão foi confirmada pela Federação Paranaense de Futebol, após pedido dos próprios clubes e também do Ministério Público. A Federação recebeu a demanda ontem e a confirmação ocorreu no início da tarde de hoje. Os dois clubes já foram informados e se preparam, inclusive, para isso, viu? Com isso, o jogo de amanhã e também do próximo domingo, que será aqui na Arena da Baixada, na verdade, do outro domingo, não do próximo domingo, da semana que vem, será com torcida única também. Em nota, o MP informou que em ofício dirigido à 6ª Promotoria de Justiça de Maringá e à Federação Paranaense de Futebol, o Atlético Paranaense e o Maringá manifestaram interesse nesse sistema de torcida única para os jogos da semifinal e o MP não se opôs à proposição dos clubes. As discussões sobre torcida única têm crescido no estado devido às frequentes brigas de torcedores nas arquibancadas, invasão de campo e violência fora dos estádios. Inclusive no jogo entre Atlético e Maringá, no ano passado, torcedores dos dois times entraram em confronto dentro do estádio Willie Davis e chegaram a arremessar pedras, mesas e cadeiras durante a confusão. As imagens da briga generalizada no Atletiba do dia 5 de fevereiro e da briga entre membros de torcidas organizadas dos dois times da capital no último domingo também foram cruciais para a definição de barrar as torcidas visitantes nos jogos. O Coxa Branca, que foi espancado por atleticanos no último dia 12, segue internado em estado grave. E com tanta violência dentro e fora de campo, começou uma movimentação na LEP, na Assembleia Legislativa, para instituir regras mais rígidas sobre a violência de torcidas organizadas, porque também se discute nos bastidores a criação de uma lei que determina que os jogos locais passem a ter apenas torcida do time anfitrião no estádio. Olha só o absurdo que a gente está falando de futebol. O diretor de comunicação da torcida organizada Os Fanáticos do Atlético Paranaense, Anderson Felipe Matheus, conhecido como Baiacu, lamentou essa determinação de torcida única já no jogo de amanhã e também criticou uma possível lei que possa barrar os visitantes em jogos fora de casa. Recebemos assim de uma maneira, vamos falar triste, mas não espantosos, porque o que a gente percebe no futebol brasileiro hoje é que há anos a gente se dá a mesma solução para os mesmos problemas. E já está mais de comprovado que a torcida única não é a solução, nunca foi a solução. Temos clássicos e jogos no Brasil inteiro e até no mundo que mesmo com a torcida única há um conflito. Então acredito que esteja na hora de todo mundo sentar, pensar em outras alternativas para que a gente combata eficazmente, digamos assim, de maneira eficaz a violência. Porque do jeito que a gente está fazendo, está sendo comprovado que não está dando certo. Quando a gente fala de briga de torcida, quando a gente fala de conflito entre associações, porque as torcidas elas são associações, a gente está falando entre inúmeros problemas e problemas sociais. A gente tem a mania no Brasil de fazer as coisas, de se legislar, de se punir. Com ideias de pessoas que às vezes não frequentam os ambientes que estão sendo aplicadas essas normas. A gente tem, por exemplo, o Estatuto Torcedor, que eu acredito que nenhum torcedor que tenha sentado um dia numa arquibancada, ou tenha frequentado uma arquibancada, ele efetivamente participou desse projeto de lei, dessa elaboração. E é até algo que a gente está tentando buscar, dialogando com todas as torcidas, para que a gente consiga ser ouvidos. Não vou falar para você, ah, a gente somos os bonzinhos e a gente está sendo vítima disso, daquilo. Não, existe um problema? Existe. Mas a gente precisa trabalhar em conjunto para chegar nessa solução. Enquanto a gente ficar cada um de um lado, puxando a farinha, digamos assim, para o seu lado, as coisas não vão funcionar. Precisa todo mundo sentar e conversar. O deputado Tito Barrichello, do União Brasil, é quem vai coordenar a audiência pública marcada na Assembleia para o início de abril. Segundo o parlamentar, é preciso enfrentar esse problema que é causado por uma minoria e não representa os torcedores de verdade. O problema grave do pessoal da Curitiba é a briga entre torcedores. Na minha opinião, não são torcedores, são criminosos para vestir os torcedores. Por quê? Porque eles não ajudam os seus clubes. Eles não ajudam o Paraná, eles não ajudam o Coxa, eles não ajudam o Furacão. Eles atrapalham. Nossos clubes precisam de investimentos, precisam de patrocínio, precisam de torcedores sérios que vão ao estádio para torcer. Hoje, nós vemos o absurdo de uma torcida única, que é totalmente anti-espetáculo, mas não há uma solução plausível nesse momento. Por quê? Por causa de meia dúzia, até um pouco mais, de torcedores brigões. Então, nós temos que enfrentar esse problema. Não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos varrer essa sujeira para baixo do tapete. E entre as soluções que eu, como deputado, encontrei, foi um projeto de lei que pune administrativamente, com uma multa de mais de 30 mil reais. Ou seja, quem brigar, poderá ser punido administrativamente com mais de 30 mil reais, que o valor vai para o CPF e vai ser insinido em dívida ativa. É a solução dos problemas? Obviamente que não é. Mas é mais uma medida disponível para o Estado, para punir esses criminosos. No entanto, para buscar soluções, nós temos que ouvir a comunidade, precisamos ouvir os clubes, precisamos ouvir as torcidas. E para isso, no dia 12 de abril, nós marcamos na Assembleia Legislativa, no Plenarinho, uma audiência pública, das 14h, das 2h da tarde até as 17h, onde estão convidados representantes do Atlético, representantes do Paraná, representantes do Curitiba, além das torcidas organizadas, e da sociedade como um todo, e jornalistas também serão muito bem-vindos, para nós juntos buscarmos uma solução. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Nós temos que enfrentar esse problema, porque esse problema é criado por uma minoria, um grupo pequeno está atrapalhando os clubes, está atrapalhando a sociedade, e está acabando com a beleza do futebol. Vamos lá, olha só, o delegado da Polícia Civil, Guilherme Rangel, que foi secretário de Defesa Social de Curitiba, afirma que a presença de uma única torcida minimiza, mas não soluciona o problema. A presença de apenas uma torcida diminui o problema. Ainda não é a solução ideal, mas ela minimiza, sim, esse caos que as torcidas organizadas têm causado à sociedade. Então você vem em dia de jogos, a operação de guerra que a polícia tem que fazer nos terminais de ônibus, no estádio, nos arredores do estádio, porque eles acabam vitimando pessoas que estão ali indo trabalhar, indo para uma escola, enfim, que estão no seu dia a dia, acabam sendo vítimas da torcida organizada. E além disso, eles marcam brigas através de redes sociais, pela internet, grupos de celulares, enfim, às vezes eles querem mesmo causar essa ruaça, causar esse incômodo. Daí, portanto, a palavra do Rangel, que também explica que é preciso pensar em soluções mais enérgicas e que esse assunto precisa ser discutido em todo o Brasil. Em razão dessas constantes brigas, desses constantes crimes praticados pelas torcidas organizadas, alguns estados já têm praticado a extinção delas. A gente já viu algumas decisões judiciais no estado de São Paulo e em Pernambuco que extinguiram as torcedoras organizadas. E há algo a se pensar, porque realmente esse tipo de conduta que eles têm praticado nos últimos anos aí e tem se intensificado, né? Tanto em grau de violência quanto em constância. Então tem sido cada vez mais corriqueiro esse tipo de confronto e, infelizmente, confrontos com morte. Então a gente tem que pensar numa solução um pouco mais enérgica para que possa resolver o problema de vez por todas. Nós também fomos às ruas para ouvir a opinião do povo, né? Sobre as frequentes brigas dentro e fora dos estádios. O que será que os torcedores, ou possíveis torcedores, disseram? Minha opinião é que tinha que acabar com a torcida organizada. É eles que fazem isso. Eu sou torcedor normal. Nunca tivemos problema na parte onde a gente fica, né? Com a torcida. A torcida... Eu acho que é a torcida organizada que provoca isso. E aí por fora também, que nem é torcedor muitas vezes, né? Só usa camisa. Minha opinião é que é uma coisa muito desnecessária que está acontecendo entre os times, né? Porque é uma coisa que afasta o público, tanto o público feminino como o público infantil. A gente quer vir assistir aos jogos, mas não tem como porque acaba se tornando muito perigoso. Então está aí a opinião das ruas. A audiência pública lá na Assembleia vai ocorrer no dia 12 de abril. O principal ponto da reunião vai ser a busca por formas de solucionar a violência no futebol. É um assunto polêmico que mexe com paixão. O torcedor é, antes de mais nada, um apaixonado pelo seu clube. E, infelizmente, alguns desses apaixonados passam dos limites. Torcida organizada, infelizmente, é sinônimo de violência e confusão neste país. E vamos falar a verdade aqui. Muitos desses torcedores de escola sequer entram no estádio. Pior que isso, eles já vão com brigas pré-agendadas. Eles marcam para brigar nas cercanias dos estádios. Ora, eu frequento estádio há muito tempo, sei bem disso. Os que entram, muitas vezes, escola, Israel, ouvintes, nem veem o jogo. Você perguntar o placar, ele não sabe. Fica ali bebendo. Antes, daí já entra transtornado. Fica ali só recebendo orientação de alguém para gritar, para baixar, para levantar. E não está participando do evento, que é um jogo de futebol. Então, é lamentável isso, né? E, infelizmente, é a medida ao alcance para tentar reduzir o potencial de problemas. Eu acho que não resolve, como o Luiz explicou, o especialista em segurança pública, o Guilherme Rangel. Mas acaba amenizando a situação. Você fica mais tranquilo de ir ao estádio, levar sua família, se tiver torcida única. Porque reduz a chance de briga dentro do estádio e ali no entorno. Mas não reduz escola. As brigas nos terminais, as brigas em bairros. Tanto que a gente viu isso no último domingo aqui em Curitiba. A briga não foi no estádio. Aliás, foi bem longe do estádio. É porque eles foram lá, Santa Cândida, salvo engano, que fica a quase 10 quilômetros de onde ocorreu o jogo. Mas eles marcaram lá para brigar. Eles vão nas sedes uns dos outros e não há só as sedes centrais. As sedes regionais, as torcidas, eles vão se provocar. Nós já tivemos morte aqui. Lembra aquele caso, a torcida do Paranaclube, escola? Passaram atirando em frente da fúria. Então, é coisa de gente idiota. Com gente que não pensa. De animais. Torcedor de verdade não faz isso. Vai lá para ver o jogo, para empurrar o time, para ficar feliz, para chorar às vezes. Faz parte do processo. Agora, para brigar, então, é coisa de gente idiota e covarde, escola. Porque eles nunca agem sozinhos. Vai ter audiência pública lá. Eu desafio aqui as duas torcidas de lá se enfrentar dentro da Assembleia. Vai ter um delegado lá, que é o deputado Tito, coordenando tudo. Vai ver se eles vão brigar lá. Lá não vão. Duvido que vão. Então, é isso. Eles só agem em bando. Quando estão sozinhos, não agem da mesma forma. As cenas são lamentáveis. Do time do domingo, tem um caído e 20 em volta chutando. Um contra 20. É justo isso? Qualquer um que até gosta de brigar, acha isso uma covardia. Então, não dá mais. Não dá mais e acaba atrapalhando todo mundo. Porque aí o torcedor do time adversário, no time que não está em casa, não pode ir no estádio. O time também perde com isso, porque perde ali algum tipo de apoio que vem da arquibancada. E se perde esse clima bacana do futebol. Que a provocação faz parte, escola. A brincadeira, a encheção de saco. Quando é saudável. É. É legal. Faz parte do jogo. Mas a gente não pode nem ter isso por causa desses covardes que se dizem torcedores. A torcida única, como você disse, tira todo o brilho do espetáculo. Eu trabalhei um bom tempo da minha vida, da minha carreira profissional com o futebol, com o esporte. Comecei minha carreira, inclusive, naquele quebra-quebra no Couto Pereira. Na final do Campeonato Brasileiro de 2008, 2009, se eu não me engano. Não lembro bem ao certo em que Fluminense e Curitiba se enfrentaram. O coxa acabou rebaixado. E houve um quebra-quebra, uma destruição, uma guerra civil praticamente dentro do Couto Pereira. Foi uma vergonha, uma das cenas mais lamentáveis e assustadoras da minha vida profissional. E, de fato, o brilho do espetáculo acaba sem duas torcidas. E nessa discussão toda, nesse debate todo, vendo toda essa problemática causada pelos criminosos travestidos de torcedores, quem perde nisso tudo é o bom torcedor, infelizmente. É isso. Vamos acompanhar para ver como é que essa história vai terminar. Mas, uma certeza, já temos. Os próximos clássicos aí, da semifinal e também da final, provavelmente, serão de torcidas únicas. Agora, 4h16.